Carlos Barbosa, torneiro peritos do departamento de polícia técnica do complexo policial de Itabuna, chegando neste momento da cidade de Cuaraci, onde foi encontrado na zona rural o corpo de um homem já esqueletizado. A priori, dá pra se perceber de que provavelmente ele foi morto a pauladas, porque existe algumas costelas demonstrando fraturas. Bem, o corpo trajava apenas, o cidadão que foi assassinado trajava apenas uma cueca de malha. E agora o corpo fica aqui na geladeira do DPT, até que parentes compareçam para que façam o reconhecimento oficial. E a causa morte, lógico, só será divulgada nos próximos dias. Aí, após a necrópsia, saberá se ele foi morto a pauladas ou também, provavelmente, a tiros. Portanto, pode se tratar de mais uma desova que acontece aqui na região, na cidade de Cuaraci, no sul da Bahia. As imagens são de Larri Brandão, Carlos Barbosa, para o Alerta Total.